O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta sexta-feira, 3 de maio. Polícia Federal inicia na próxima semana ações do Maio Amarelo de conscientização no trânsito. Aberta as inscrições para Jogos da Juventude 2024. Acontece em Petrópolis, na região serrana, mostra de arte negra. O Bom Dia Alerj começa agora. Nós iniciamos o Bom Dia Alerj de hoje fazendo um alerta sobre golpes aplicados em beneficiários do INSS. Como evitar cair numa cilada como essa? Eu vou chamar o repórter Paulo Vitor Viviani, que está ao vivo com uma advogada especialista em direito previdenciário. Bom dia, PV. Quer dizer que as pessoas, os criminosos, estão se passando por funcionários do INSS, é isso? Bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. Os golpistas se reinventando a cada dia, né, Vicente, para aplicar os golpes na população. E é por isso que a gente precisa ter atenção e estar sempre alerta. Hoje nós conversamos com a advogada Kátia Vita, que é especialista em direito previdenciário. Kátia, os bandidos dessa vez estão se passando por funcionários do INSS. Como identificar e evitar cair nesse golpe? Bom dia. Se algum funcionário bater a porta desses pensionistas, desses aposentados, tem que tomar muito cuidado, porque raríssimas exceções que o INSS vai até a casa do pensionista, do aposentado, para saber se tem prova de vida, para saber se aquele beneficiário ainda está vivo ou não. Diante da internet, cruzamento de dados. Então, tem que ficar muito atento, porque dificilmente, raríssimas exceções, o funcionário do INSS vai agendar uma visita para essa pessoa. Kátia, ainda existe essa obrigação de realizar a prova de vida para receber algum tipo de benefício do INSS? Então, o que acontece? Existe sim a obrigação, mas não do beneficiário, ir até a agência, ir agendar. Por quê? Hoje, com o cruzamento de dados, como exemplo, o empréstimo que essa pessoa faça no banco, uma renovação da sua carteira de motorista, carteira de trabalho, passaporte, isso tudo eles vão cruzar os dados e eles já vão saber que essa pessoa está viva e não precisa mais fazer a prova de vida. Caso essa pessoa não vá em lugar nenhum durante um certo período, aí sim que o INSS pode até suspender esse benefício. Mas é raríssima exceção, porque hoje em dia está muito fácil para o INSS identificar que a pessoa está viva e circulando pela sua cidade. E como saber se a prova de vida já foi realizada, se está tudo ok com a documentação para poder receber esse benefício e não necessariamente cair nesses golpes, ficar atento para não cair nesses golpes, receber uma visita de um funcionário fake, vamos dizer assim, do INSS. Como evitar esse tipo de problema? Então, quando o INSS identifica que essa pessoa não está circulando, não tem ido ao médico, não tem feito nada que vá comprovar essa prova de vida, ele vai enviar uma carta e vai dar uma chance para a pessoa entrar em contato. Mas é importante também, só para saber se está tudo ok no seu benefício, pode atrar em contato através do 135 ou mesmo abaixar o aplicativo. Muitos aposentados e pensionistas, às vezes, ainda não sabem baixar o aplicativo ou não tem um celular que consiga alcançar isso em fazer esse aplicativo, em baixar esse aplicativo. Mas pode pedir um parente, um filho, um neto, para que faça isso, para ver se o benefício está tudo correto. Muito obrigado pela participação, Kátia. Mais uma vez, reforçando a importância de ter essa atenção e, em caso de qualquer dúvida, procurar os canais de atendimento do INSS. Voltamos com você, Vicente. Como você bem disse, os golpistas estão sempre se reinventando, tem que ficar atento para isso. Obrigado, PV, um bom dia para você. E vamos agora ao giro de notícias de hoje. A Polícia Rodoviária Federal inicia na próxima terça as ações operacionais do Maio Amarelo, um movimento global em defesa da segurança viária. O trabalho de educação para o trânsito vai além das rodovias. A PRF promove ações permanentes de educação e conscientização para o trânsito, com palestras em escolas para crianças e adultos e para empresas que operam frotas, além de instituições parceiras. Nestas oportunidades, os policiais chamam atenção para a importância do trânsito seguro, focando na redução de acidentes, mortes e feridos, de forma a prevenir os abusos que levam aos acidentes graves na Malha Federal. O movimento Maio Amarelo surgiu em 2011, a partir da instituição pela ONU da Década de Ação para a Segurança no Trânsito. Estão abertas inscrições para o Programa de Voluntários dos Jogos da Juventude 2024, que acontecerão de 13 a 28 de novembro em João Pessoa, na Paraíba. Os interessados devem preencher o formulário e entrar no processo seletivo para atuar no maior evento multiesportivo do Brasil para jovens de até 17 anos. Fundamentais em mega-eventos como Jogos Olímpicos e Pan-Americanos, os voluntários são peça-chave nos Jogos da Juventude e atuam em diversas áreas do evento, credenciamento, secretaria, área médica, cerimonial, almoxarifado, entre outros. Além de trabalharem integrados com o comitê organizador, os voluntários possuem alguns benefícios e facilitadores durante o programa. Todos têm garantidos uniformes, ajuda de custo para deslocamento interno, alimentação e recebem um certificado com declaração de horas trabalhadas e atividades desenvolvidas. As inscrições vão até o dia 31 de julho de 2024 e podem ser feitas na página dos Jogos da Juventude. Vai até o dia 10 de maio a segunda mostra de arte negra em Petrópolis, na região serrana do Rio. Patrocinada pelo Fundo Municipal de Cultura e pela Prefeitura Municipal de Petrópolis, o evento reúne espetáculos culturais como oficina de dança afro-brasileira e de confecção de turbantes, contribuindo para o resgate das tradições dos povos africanos. Musical Raul Seixas e muita programação para comemorar o aniversário de Ribonito e Silva Jardim. Confira agora as dicas da nossa agenda cultural para o seu final de semana. Bem-vindos a mais uma agenda cultural da TV Alerj. Abrimos essa edição com o musical Raul Seixas. O espetáculo apresenta 20 canções do cantor e gramaturgia com textos do próprio Raul. Eu sou a vela que acende, eu sou a luz que se apaga. O musical se cartaz até o dia 9 de junho, sexto e sábado, às 8 horas da noite, e aos domingos, às 7 da noite. A Prefeitura de Ribonito mantém a tradição e preparou uma grande festa no aniversário de emancipação da cidade. A comemoração acontece entre os dias 4 e 7 de maio, com shows de pagode, gospel e pop rock. E para quem curte sertanejo, na segunda tem Nayara Zevedo. A agenda de shows você confere no Instagram da Prefeitura. E na região dos lagos, tem programação especial em Sacuarema. O Sacuarema Country Fest vai até o dia 5 de maio, com agendas de shows que reúne grandes nomes do sertanejo, forró e pagode. E no domingo, quem vai fechar a festa com chave de ouro é a rainha do piseiro, a cantora Mari Fernandes. Veja a programação no Instagram da Prefeitura. A Expo Miracema está de volta. O evento, que está completando 58 edições, abre o palco no domingo para o cantor Ferrugem, cantando muito pagode. A Expo Miracema acontece até o dia 5 de maio e você pode conferir a agenda completa no Instagram da Prefeitura. A entrada é franca. Silva Jardim completa 183 anos de emancipação e na próxima semana tem festa na cidade. O evento recebe grandes nomes da música, como Eli Soares, Valesca Maíssa, Mumuzinho, Felipe Araújo e Belo, cantando grandes sucessos. Os shows acontecem entre os dias 8 e 12 de maio. A programação você já sabe. Está disponível no Instagram da Prefeitura. E tem mais cidades fazendo aniversário. O município de Taperuna está completando 135 anos de emancipação. E para comemorar, a Prefeitura preparou uma série de shows. Os eventos vão do dia 8 até o dia 12 de maio. O destaque no sábado, dia 11, é a cantora Cláudia Leite, que chega animando a cidade. Para conferir a programação, é só acessar o Instagram da Prefeitura. E antes de encerrar o jornal, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do Estado. Vamos conferir aqui no nosso telão. Miguel Pereira, 24 graus. Resende, 26 graus. Cordeiro, 25 graus. E Miracema, 26 graus. Todas as cidades com sol. Não há previsão de chuva. Miracema completando hoje 87 anos de emancipação. Parabéns a Miracema e a todas as cidades que estão fazendo aniversário. E agora vamos às nossas imagens lá de fora. O Alice mostrando aí o icônico edifício da Central do Brasil, no centro do Rio de Janeiro. Tempo aberto. Não há previsão também de chuva. Nesse momento, 27 graus. E a previsão é de máxima de 37 graus. Tempo limpo. Olha só que dia maravilhoso. Uma sexta-feira maravilhosa. Final de semana também não há previsão de chuva. É isso aí. Se você quiser enviar sugestões aí da sua cidade ou vídeos, é só acessar o nosso e-mail tvalerge.rj.gov.br Um ótimo final de semana para você e até segunda-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho